Carlos Araújo Chama no piseiro Nós é chegado no piseiro, nós dançamos muito porró A poeira levanta, nem o suor no mocotó Porró no interior, é festa tradicional O povo do meu nordeste é 100% legal Pode vir, pode chegar, aqui tem pescura não Você tá é no nordeste, respeita meu sertão Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do nordeste Aqui é o interior, ê, porrada Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do nordeste Aqui é o interior, ê, no lugar certo Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do nordeste Aqui é o interior, ê, porrada Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do nordeste Aqui é o interior, ê, no lugar certo Nós é chegado no piseiro, nós dançamos muito forró A poeira levantando e o suor no mocotó Forró no interior é festa tradicional O povo do meu nordeste é 100% legal Pode vir, pode chegar, aqui tem fechura ou não? Você tá no nordeste, respeita o meu sertão Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do nordeste Aqui é o interior, porra da festa Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do nordeste Aqui é o interior, no lugar certo Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do nordeste Aqui é o interior, porra da festa Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do nordeste Aqui é o interior, no lugar certo Olha o suíço, Carlos Araújo Carlos Araújo, olha o suíço Tira minha roupa, fala de voz rouca que me ama Sou seu favorito e quer viver comigo na minha cama Não quero ser precipitado, mas imagino uma vida ao seu lado Aceito ouvir sim, aceito ouvir não, só não me dá pro meu coração E foi amor, a primeira palavra que você falou Então me amou, pra eu e você foi Deus abenço E foi amor, a primeira palavra que você falou Então me amou, pra eu e você foi Deus abenço Tira minha roupa, bala de voz rouca que me ama Sou seu favorito e quer viver comigo na minha cama Não quero ser precipitado, mas imagino uma vida ao seu lado Aceito ouvir sim, aceito ouvir não, só não me dá pro meu coração E foi amor, a primeira palavra que você falou Então me amou, pra eu e você foi Deus abenço E foi amor, a primeira palavra que você falou Então me amou, pra eu e você foi Deus abenço Olha só você entrou na minha vida Fazendo a festa e saiu sem despedida Confundi amor com prazer O que é que eu faço pra te esquecer? Foi só a ilusão que aconteceu com meu coração Confiei, me entreguei Mas no final das contas foi eu que me enferrei Tô bebendo, tô chorando na mesa de um bar Tô fazendo de tudo pra te superar Já tomei quase toda aqui no bar do Zé Eu tô bebendo, tô chorando pra esquecer essa mulher Tô bebendo, tô chorando na mesa de um bar Tô fazendo de tudo pra te superar Já tomei quase toda aqui no bar do Zé Eu tô bebendo, tô chorando pra esquecer essa mulher Alô Zé! Prepare a bebida que eu tô chegando de novo! Olha só você entrou na minha vida Fazendo a festa e saiu sem despedida Confundi amor com prazer O que é que eu faço pra te esquecer? Foi só a ilusão que aconteceu com meu coração Confiei, me entreguei Mas no final das contas foi eu que me enferrei Tô bebendo, tô chorando na mesa de um bar Tô fazendo de tudo pra te superar Já tomei quase toda aqui no bar do Zé Eu tô bebendo, tô chorando pra esquecer essa mulher Tô bebendo, tô chorando na mesa de um bar Tô fazendo de tudo pra te superar Já tomei quase toda aqui no bar do Zé Eu tô bebendo, tô chorando pra esquecer essa mulher Alô, Ciciro Capas! Alô, Mésio Capas! Alê! Carlos Araújo! Faz o sucesso! Alô, Ciciro Capas! 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 Alô, Ciciro Cap Meu paredão tá estourado, tá todo mundo ligado E as gata aqui do meu lado, descendo até o chão É pegação e zoeira, muita navinha e cerveja O bisque redibo em cima do meu carrão Meu paredão tá estourado, tá todo mundo ligado E as gata aqui do meu lado, descendo até o chão É pegação e zoeira, muita navinha e cerveja O bisque redibo em cima do meu carrão E vai descendo, vai mexendo, vai descendo, vai mexendo Descendo, mexendo com um copo na cabeça E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Descendo, mexendo com um copo na cabeça Puxa o seu menino, olha o sucesso, Carlos Araújo Carlos Araújo Todo mundo é um manier, quem nunca errou que atire a primeira pedra Sei que não sou perfeito, mas eu te prometo, se você voltar, você não vai se arrepender Volta pra mim, bebê, a minha vida já não é a mesma sem você Volta pra mim, bebê, a tua aviça já está vivendo dentro de mim Volta pra mim, bebê, a minha vida já não é a mesma sem você Volta pra mim, bebê, a tua aviça já está vivendo dentro de mim Todo mundo é humano e erra Quem nunca errou que atire a primeira pedra Sei que não sou perfeito, mas eu te prometo Se você voltar, você não vai se arrepender Volta pra mim, bebê, a minha vida já não é a mesma sem você Volta pra mim, bebê, a tua doença já está vivendo dentro de mim Volta pra mim, bebê, a minha vida já não é a mesma sem você Volta pra mim, bebê, a tua doença já está vivendo dentro de mim Olha o sucesso! Carlos Araújo! Tava tudo bem até você, não me queira mais E tudo que vivemos, tá deixando pra trás Mas quando a samba de apertar, faço uma aposta que vai querer voltar Desmitindo o que falou, que ainda me ama, vai correr atrás Quando perceber que perdeu, quebrou a cara e se arrependeu Estão quebrados, sonhos encerrados Não dá mais, tudo que vivemos ficou pra trás E o que passou, passou, e o que ficou, ficou Deu uma lembrança, de uma história, de um velho amor Não dá mais, tudo que vivemos ficou pra trás E o que passou, passou, e o que ficou, ficou Deu uma lembrança, de uma história, de um velho amor Tava tudo bem até você, não me queira mais E tudo que vivemos, tá deixando pra trás Mas quando a saga de apertar, faço uma aposta que vai querer voltar Desmentindo o que falou, que ainda me ama, vai correr atrás Quando perceber que perdeu, quebrou a cara e se arrependeu Estou quebrado, sonhos encerrados Não dá mais, tudo que vivemos ficou pra trás E o que passou, passou, e o que ficou, ficou Deu a lembrança de uma história de um velho amor Não dá mais, tudo que vivemos ficou pra trás E o que passou, passou, e o que ficou, ficou Deu a lembrança de uma história de um velho amor Carlos Araújo Todos ouvindo o nosso começo Seu endereço eu esqueci Rasguei as suas cartas e suas fotos O seu telefone eu explorei Vou deletar tudo o que vivi Momentos que eu passei com você Foi um erro, mas sobrevivi Andei perto de morrer Desde que me falaram que você Brincava com o coração Fui um bobo, me ilude Sofri a decepção Desde que me falaram que você Brincava com o coração Fui um bobo, me ilude Sofri a decepção E você pode até chorar Eu não volto pra você Pode até se humilhar Eu não quero nem saber E você pode até chorar Eu não volto pra você Pode até se humilhar Eu não quero nem saber Carlos Araújo Carlos Araújo Estamos ouvindo o nosso começo Do seu endereço eu esqueci Rasguei as suas cartas e suas fotos Do seu telefone eu explorei Vou deletar tudo o que vivi Momentos que eu passei com você Foi um erro, mas sobrevivi Eu andei perto de morrer Desde que me falaram que você Brincava com o coração Fui um bobo, me ilude Sofri a decepção Desde que me falaram que você Brincava com o coração Fui um bobo, me ilude Sofri a decepção E você pode até chorar Eu não volto pra você Pode até se humilhar Eu não quero nem saber E você pode até chorar Eu não volto pra você Pode até se humilhar Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Caldo Zaraújo A Luz do Céu Parece que a gente não tem nada a ver Você briga por tudo e eu nem sei porquê Quero que me diga olhando nos meus olhos Que não me ama mais e já me esqueceu Mas sei que é mentira, você ainda me ama E quando se toca você já me perdeu Aí pode ser tarde para um recomeço Aí meu coração até te esqueceu Aí não adianta mais o chororô Dizendo que minha mãe se enganou É tarde, o tempo passa e não volta atrás Não foi falta de aviso e nem conselho Eu dei coração dele, me tem inclusive o meu Que sofreu bastante pra te esquecer E quem viver verá Você correndo atrás de mim E quem viver verá Uma sofrência sempre fim E quem viver verá Você correndo atrás de mim E quem viver verá Uma sofrência sempre fim Parece que a gente não tem nada a ver Você briga por tudo e eu nem sei porquê Quero que me diga olhando nos meus olhos Que não me ama mais e já me esqueceu Mas sei que é mentira, você ainda me ama E quando se toca você já me perdeu Aí pode ser tarde para um recomeço Aí meu coração até te esqueceu Aí não adianta mais o chororô Dizendo que minha mãe se enganou É tarde, o tempo passa e não volta atrás Não foi falta de aviso e nem conselho Eu dei coração dele, me tem inclusive o meu Que sofreu bastante pra te esquecer E quem viver verá Você correndo atrás de mim E quem viver verá Uma sofrência sempre fim E quem viver verá Você correndo atrás de mim E quem viver verá Uma sofrência sempre fim Carlos Araújo Olha o sucesso Olha o sucesso Carlos Araújo No frio da madrugada eu fico pensando Em você A saudade aumenta, não custa nada lembrar E eu amo você Tô faltando as horas pra te ver Quero te fazer um pedido O único pedido A você Vem pra cá Vem me abraçar Eu estou com saudades de você Vem pra cá Vem me abraçar Eu estou com saudades de você No frio da madrugada eu fico pensando em você A saudade aumenta, não custa nada lembrar Que eu amo você Que eu amo você Tô faltando as horas pra te ver Quero te fazer um pedido Quero te fazer um pedido Quero te fazer um pedido O único pedido A você Vem pra cá Vem pra cá Vem me abraçar Eu estou com saudades de você Vem pra cá Vem me abraçar Eu estou com saudades de você Vem pra cá Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Eu estou com saudades de você Carlos Araújo Carlos Araújo Carlos Araújo Juro eu pensei que fosse diferente Aquele nosso amor que você prometeu Me fez jurar de amor me prometendo tudo Dizia que o mundo era só meu e teu Vivi uma mentira, era ilusão Enganou o cuidado do meu coração Agora diz que ama e que quer voltar Agora já é tarde, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, sai pra lá Agora fila andou, já tem outra em seu lugar E sai pra lá, sai pra lá Agora já é tarde, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, sai pra lá Agora fila andou, já tem outra em seu lugar E sai pra lá, sai pra lá, agora hoje é verdade, eu botei outra em seu lugar Juro eu pensei que fosse diferente, aquele nosso amor que você prometeu Me fez jura de amor me prometendo tudo, dizia que o mundo era só meu e teu Viver uma mentira era ilusão, enganou o coitado do meu coração Agora diz que ama e que quer voltar, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, sai pra lá, agora fila andou, já tem outra em seu lugar E sai pra lá, sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, sai pra lá, agora fila andou, já tem outra em seu lugar E sai pra lá, sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar Carlos Araújo! Olha o sucesso! E sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar E sai pra lá, agora já é dado, eu botei outra em seu lugar Obrigado.